Como você vai avisando? O que é que você vai fazer? Galerinha, o negócio é o seguinte Eu vou fazer duas questões aqui extras de exercício Pra gente revisar algumas das questões da prova Que eu julgo serem as mais trabalhosas Então eu peço que vocês determinem o valor de x nessa primeira pontinha aqui E além de determinar o valor de X Eu quero que vocês determinem qual é o valor do ângulo A E qual é o valor do ângulo B depois E além dessa questão Um outro item aqui Que é para determinar o valor da raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C Quando A vale 1 O C vale 10 E o B vale menos 7 É isso Duas questõezinhas que vão cair na prova E que eu percebi o pessoal com um pouco mais dificuldade Comecem agora Que em seguida vai bater o sinal do recreio Na volta eu corrijo Mas comecem imediatamente Vamos Vamos Obrigado.